O projeto é importante porque ele estabelece penas para aqueles que vendam bebidas alcoólicas a jovens menores de 18 anos de idade. Essa legislação já existia, porém não havia a definição das penas para aqueles que a desrespeitassem. A partir de agora, tanto poderá haver a pena de prisão quanto de multas para aqueles que desrespeitarem a legislação. Por outro lado, também inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente a visão de que o álcool também pode provocar dependência química.